Esses cinco anos que eu passei lá fora, por mais que o estádio esteja lotado, você sinta que lá tem mais a parte da organizada, o pessoal que grita, mas aqui, uma coisa que eu senti foi o calor de todas as pessoas que estavam no estádio, vibrando, criança, mulher, homem, jovem, idoso, todas as pessoas que estavam no estádio com aquele ambiente maravilhoso, um clássico, eu estava louco para entrar em campo, poder ajudar o Atlético a conquistar a vitória, que é o nosso maior objetivo, meu primeiro clássico. Graças a Deus saímos com a vitória e saí com a sensação maravilhosa, cara. Faltou um pouquinho aquele de poder ter entrado em campo para que seja perfeito, mas sem dúvida foi um ambiente que eu estava sentindo falta disso, sabe? E eu senti aqui no Galo, a massa enlouquece quem está dentro de campo, quem deixa doido, deixa aquela sensação de querer entrar em campo para poder ajudar o clube e sair com a vitória. Amém. Amém.